Olá meus amores, taurino taurina, meu boa noite pra quem é de boa noite, meu bom dia pra quem é de bom dia, saravá seu Zé, energias atemporais pra você que é de touro, gente, gente, você sendo adepta ou não ao seu Zé, seu Zé Pilintra, não precisa se preocupar, só ouça, tem aquelas pessoas que tem aquele quequê, aquele amor com ele, mas tem aquelas que não tem tanto conhecimento sobre a história dele, sobre o que ele pode estar fazendo aí pra te auxiliar, pra te ajudar, mas fica aí, por quê? Porque ele tem recados direcionados aí pra vocês, então não perde não que vai ser uma tiragem magnífica, e uma tiragem atemporal, saravá seu Zé, saravá sua banda, e ó, você vai escolher aqui o montinho, montinho de número 1 é o montinho verde, montinho de número 2 é o montinho azul, e você vai estar escutando o que ele tem pra falar pra você. Ô Zé, quando for lá pra lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa, vem comigo, salve a malandragem, salve seu Zé, vamos lá? Ó, vai lá no Instagram, segue a nossa página, arroba Rainha Azuri, oficial, tá dando sorteio lá, Facebook, que eu amo tanto essa página, Rainha do Universo, segue a gente no Facebook, e aqui no YouTube, se inscreve, salve, vão participar do sorteio de consulta e trabalho espiritual, quem for inscrito, segue a página, tá? Vem comigo, taurino, taurina, pra quem escolheu aqui o cristal verde. Vamos lá! E aí, meu velho, pra quem tá me escutando agora, que tá aqui aguardando, ansioso por um recadinho seu, uma orientação, uma alerta. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Olha só, seu Zé traz aqui uma energia surpreendente, por quê? Já me traz a descoberta de um tírico-ticozinho aí, como ele gosta de falar do tírico-tico, que você vai perceber que teu relacionamento tá na corda-bamba, porque tem uma mulher, uma saia, e você vai se surpreender quem é, tipo assim, você descobre e vai falar assim, gente, eu não acredito que é essa pessoa. Seu Zé tá falando que isso vai vir acompanhado de surpresa. Mas aí você vai falar assim, Zuri, sou eu, sou eu, gente, o seu Zé tá falando aqui, e tá sendo muito claro, que é pra relacionamento que tá um fracasso. Fracasso, onde a pessoa tá te maltratando. Onde ela tá falando que não gosta de você, onde ela tá te judiando, fazendo com que você fique com a estima lá no chão. Porque tá achando, como é que tá por cima da carne seca, porque tá de tírico-tico com essa outra pessoa. Só que você se surpreende quando você souber quem é essa pessoa. Até eu tô aqui, pensando. Seu Zé me fala também que os caminhos estão abertos pra você fazer o que é o certo. Pede pra que você tire do teu coração a raiva, o rancor e o ódio. Deixa eu te falar, o seu Zé tá falando que tem caminho aí fechado, porque você tá nutrindo sentimentos ruins dentro do peito. Isso não te acrescenta. Tá? Isso tá te prejudicando. E é você responsável por essas energias que tá dando assim. Às vezes a coisa tem tudo pra dar certo e dar errado, você dá 10 pra frente. Mas aí você tem que olhar o que tem dentro de você. O que é que você tá trabalhando? O que é que você tá nutrindo? O que é que você tá alimentando? Aí alguns vão falar assim, Ah, Zulia, mas eu tô assim, porque minha vida tem feitiço. Eu não cheguei lá ainda não. Mas eu tô falando que algumas pessoas estão se auto-sabotando aqui. E o Zé tá me mostrando aqui coração preto. Mas preto, preto, negro. Sem nada de luz. Tudo escuro. Esse é o comentário. Ih, você guarda esse só tempo, hein? Vive numa infelicidade. Oh, meu Deus. Meu boa noite pra quem é de boa noite. Meu bom dia pra quem é de bom dia. Sarava, seu Zé. Que ele possa te trazer alegria, tá? E tem boas notícias aí relacionadas a alguém que foi embora. Alguém foi embora da tua vida. Como se essa pessoa tivesse até cavado um buraco, entrasse dentro. Que você não sabia nada dessa pessoa. E me parece que chega alguma coisa de notícia sobre essa pessoa. Mas chega de uma forma que vai te alegrar. Ou seja, pode ser que a pessoa tenha se arrependido depois de muito tempo distante. E que você guardou aí com você a esperança de ter essa pessoa. Porque você sempre alimentou um amor. E não era um amor tóxico. Era um amor verdadeiro. Você nutre por essa pessoa um amor verdadeiro. Você nunca quis mal dessa pessoa. Você só quis o bem dessa pessoa. Essa pessoa foi embora. Mas é como se agora você tivesse um retorno, uma colheita do amor. Que você sentiu um amor de uma forma assim. Bom, você quer ir, você vai. Vou continuar te amando. Em nenhum momento você desejou o mal pra essa pessoa. Mas você desejou que um dia ela se arrependesse. E que voltasse. Mas em nenhum momento você prejudicou essa pessoa. De forma energética e pensamento, tá? Se o Zé me mostra também aqui. Eita, Lelê. Compra de um imóvel. Eita, quem é que vai comprar imóvel aí? Oh, Zé. Faça tudo o que quiser. Compra de um imóvel. Casa. É você? Que tá aí? Oportunidade pra você poder desenvolver essa compra aí. De repente, de uma forma financeira. Um financeiro melhorando. Ou alguém aí facilitando a venda pra você. Que beleza. Nossa. Taurino, Taurina. Aqui também me fala. Né? Que. Você tem uma energia que te acompanha. Pode ser o seu Zé? É claro que pode. Só que o seu Zé aqui tá em busca de justiça. Isso mesmo, Zé. Parece que o seu Zé quer provar algo aí. E vai desencadear uma história. E vai desencadear uma coisa aí. Mas é tudo pro teu benefício, tá? Pra não deixar você mal na fita. Ó, o seu Zé tá falando aqui. Também. Que eu tenho uma pessoa que tá me escutando aqui agora. Estouro que tem um ente aí preso, preso. Tá na cadeia. Tá? Eu não quero saber o que essa pessoa fez. Também o seu Zé aqui me deu só uma pincelada, tá? O seu Zé tá falando que é pra poder você realmente aí começar a fazer diferente. Orar pra que essa pessoa, se for pra sair, saia de uma forma transformada. Saia transformado. Que saia assim, uma pessoa com tudo transformado. Tá? Ele tá falando isso comigo aqui. Eu não sei por quê. Mas ele fala. Se você ainda não tá pedindo. Então começa a pedir pra que essa pessoa saia de forma transformada de lá de dentro. Porque me parece que tem aqui um aceleramento de algum tipo de julgamento. Né? É uma... Uma afrouxada aí em sentença. É isso, seu Zé? Seu Zé é advogado. Vocês sabiam disso? Médico. Eu trabalhei muito tempo com ele numa energia onde ele era médico. De qualquer receita médica. A letra é de médico mesmo, tá? Outra coisa aqui. Aqui tá falando, né? Nossa. Casamento acabado. Casamento tá acabado. Abandono. Seu Zé falou que assim, eu tô vendo assim, pessoas que dependem do companheiro. Ou uma pessoa em questão. Que depende do companheiro. Depende, porque era dependente, né? De repente, todo o dinheiro, o que se ganhava, a renda, né? Era só daquela pessoa pra dentro de casa e essa pessoa realmente aí pode estar indo embora e você se vê em mãos lençóis. Porque você dependeu sempre dessa pessoa em questão financeiramente falando. E aí o seu Zé falou que você vai passar realmente por uma tribulaçãozinha bem complicada aí, tá? Mas tem roubo de energia demais da conta. Eu acho que teve gente aí, acho não, tenho certeza, né? Que interferiu aí nessa separação. Que pode ser até da família dessa pessoa que tá te abandonando, tá? Desse homem que tá te abandonando. Parece que a família tem uma parcela de culpa nessa história aí. A família é dele. E não se admira também se tiver alguém da sua família aí nessa história também não. Ai, gente. Tem que falar, né? Seu Zé também tá falando aqui. Ah, caraca. Ah, seu Zé. Ah, eu tenho que contar aqui. Gente, você que tá com advogado aí e que por um momento você desconfiou da índole desse advogado. Corre. Corre pra ver como é que tá esse processo. Tenta na dianteira aí puxar a documentação, alguma coisa. Porque tem alguma coisa aí nessa história aí. Porque aqui me deu energia de passada de perna. Salve, salve a malandragem, salve meu velho, meu protetor. Outra coisa aqui. Aqui tá falando... Que alguns de vocês passaram um susto recentemente. Que pode ter sido de um acidente e aí você saiu ileso. Ou se não saiu totalmente ileso, não foi nada grave. E aqui tá falando que essa pessoa que tá me escutando, que passou assim por um acidente, ou quase um acidente, né? Fala que você vai ter vitória e alegrias pra comemorar sobre uma situação que chega pra você. É como se você tivesse levado esse susto. E você foi, você teve um livramento. Mas você teve um livramento porque tem uma corrente aqui pra você de conquistas. Você passou por esse livramento e agora vem uma sequência de algo bom chegando. Ok? Aqui também o seu Zé me fala que alguns de vocês aí podem viajar, mas por questões amorosas. Pode ser que é pra conhecer alguém, ou pra ir morar com alguém. Ou uma pessoa que já teve um relacionamento com você no passado, queira resgatar esse relacionamento e você mude, ou você viaje. Ou essa pessoa vem daquele lugar pra te ver novamente, como uma forma de restituição de relacionamento passado. Entende? Acho que você entendeu, né? Aqui o seu Zé falou que alguns aí perderam o emprego. Mandaram, te demitiram. Só que o seu Zé falou que atrás dessa história de demissão, vem uma entrada de dinheiro. Ah, Zúria, é da rescisão? Não. Pode ser uma oportunidade grande pra se ganhar dinheiro que vai chegar agora pra você? Pode. Aqui tá falando que vocês estão tristes. Falou que o seu Zé fala que para, 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 para tudo. Que, que assim, é como se isso tudo tivesse acontecido pra lhe trazer aí uma recompensa e melhora o teu financeiro, sim. Aqui também fala que vocês estão teimando porque a pessoa, você, é assim, como é que eu vou te falar? O seu Zé falou assim, ó, essa pessoa, ela não te ama. Você tá teimando. Tá teimando, tá teimando. Vai atrás, manda mensagem, sofre, chora, berra, grita, extrapola o canudo. Mas o seu Zé tá falando aqui, tá, que essa pessoa, ela não te ama. Chegou quase perto disso. Quase perto disso. Essa pessoa já não te dá confiança, ela te ignora. O seu Zé falou aqui que realmente, assim, respeitar o espaço do outro, o não gostar do outro, né, é um direito que te assiste. Então, assim, qual é, eu, como orientadora, falo assim, ó, deixa, deixa pra lá. Só que a gente tem uma coisa que eu trago muito aqui nos nossos conteúdos, é a resiliência. É você lutar por aquilo que você quer, mesmo que tenha que manipular energias. Porque tudo hoje em dia, tudo hoje em dia, não, tudo sempre foi energia. Tudo, desde o início da criação do mundo, foi energia. Então, aqui, só manipulando a energia, que você vai fazer com que essa pessoa te olhe de maneira diferente. Marca sua consulta comigo, tá? Simples assim. Vamos lá. Agora eu vou pra outra energia, que senão eu fico estendendo muito. Meu boa noite, pra quem é de boa noite. O meu bom dia, pra quem é de bom dia. Saralá, seu Zé. Energia 2, energia azul. É meu amigo. Pra você que escolheu a energia azul. Ih, tem casamento, tem mudança de vida, tem morar junto. Que bacana, hein? Vai ter uma união aí, legal. Parece que relacionamentos que estavam sendo levados com seriedade. Se o Zé fala que tem casamento aí, tem festejo. Tem casamentinha aí, hein? Me convida. Eu vou, hein? Ai, ai, ai. Aqui fala, né? De casamento. Aqui fala, né? De mudança radical de vida. Provavelmente nessa união aí, né? Tudo muda, né? Você deixa de ser uma pessoa só pra ser duas em uma. Aqui tá falando também, né? Que... O seu Zé me mostra aqui... Uma pessoa que tá com um relacionamento infeliz. Só que assim, você tá infeliz nesse relacionamento. Porque você não tem mais certeza de nada. Você não tem mais certeza, né? Assim, você não quer estar sentindo o que você tá sentindo. Que é uma insatisfação. E a pessoa parece que não contribui, né? Você tá num relacionamento... Aonde você não ama. Porque o teu coração tá preso a alguma coisa. A alguém. Ou se é do passado, ou se você conheceu recentemente. Só que aqui fala que isso é um caso muito sério. Porque você não pode continuar vivendo essa vida... Se enganando e enganando a pessoa que você tá. Que é muito difícil, né? Um relacionamento onde não são ditos assim... Onde não tem aquela troca, gente. E esse relacionamento... Tá feio. Só que é só você que pode tomar essa decisão. De fechar esse ciclo e iniciar um outro. Só você pode dar um fim nisso. Tá? Cuidado. Pra não machucar. Não se machucar e não machucar mais a pessoa que tá com você. A pessoa não pode ser... Pode ser que essa pessoa não seja tão maravilhosa... E você esteja sofrendo horrores na mão dela. Mas, gente... Existem saídas. O seu Zé fala aqui que tem uma mulher aqui que ela tá sendo ameaçada. Tá? Tá sendo ameaçada pelo companheiro. Não aceita separação. Marcou um consulto com a minha equipe. Urgente. A gente vai dar um jeito nisso. Eu já tive casos assim aqui. Ô, Zé! Quando fala pra lagoa... Eita! Aqui tá falando... Tá? De justiça amorosa. Quem confere o fere... Confere será ferido. Isso é uma justiça amorosa? É. Aqui me parece que alguém vai se incomodar. Porque você vai entrar num relacionamento... Ou entrou num relacionamento muito recente. Porque essa pessoa tá fresca na sua vida. E aí uma pessoa lá do passado vai ficar... Doida. De raiva. Vai se contorcer. E aí? Como é que você me diz? Como é que você se difere? Ai, ai. Ou você... Ignora essa pessoa? Ou você vê qual é mesmo o real sentimento? Eu acho que essa pessoa não merece uma segunda chance. Eu só acho, tá? Aqui tá falando também... Hum... No trabalho tem uma traição, tá? Aqui no trabalho, pra alguns de vocês aqui... O Sérgio tá me mostrando uma pessoa... Que quando você entrou nesse trabalho... Ou de um período... Não vou falar nem quando você entrou... Que essa pessoa poderia nem estar lá... E entrou depois que você entrou. Porque me deu aqui um... Uma cautelada aqui. É assim... Essa pessoa... Quando vocês começaram a ter contato a princípio... Essa pessoa te tratava bem. Era muito cordial. Pode ser que essa pessoa tenha entrado depois que você entrou... Ou antes. Quando você chegou... Essa pessoa poderia já estar lá. E essa pessoa... Poderia te tratar de forma cordial. É simpática. Só que aí o Sérgio falou que essa pessoa vai te... Essa pessoa já mostrou que tá insatisfeita contigo lá. E ela pode usar de um subterfúgio... Pra te prejudicar o Sérgio falou... Ó... Fica ligadinho, ligadinho. Evita panelinha. Evita atingir-te em corredor. Evita conversinha. Ah, juntou todo mundo pra falar mal do chefe? Você não. Juntou todo mundo pra falar mal daquela amiga... Que tá assim... Que chegou assim assado. Que a roupa não tava bacana? Fica quieto. Não se mistura. Não comenta. Porque com toda certeza... Você vai levar e parte. Da culpa. Outra coisa aqui também. O Zezé tá me mostrando aqui... Ótimas notícias... Pra quem quer abrir a sua empresa. E aí já abriu a empresa. Não, Zulia. Eu quero abrir minha empresa. Vai dar tudo certo? Eu já tô com tudo preparado. Só falta abrir. Vai. Vai que... Gente... No início... Nem tudo são flores. Não vamos combinar, né? Mas com toda certeza... Com a sua resiliência... Você vai conseguir aí... Depois se destacar. Tem que ter realmente aí... Essa noção. De que nada é... Da forma que você imagina, né? Como eu queria que fosse tudo da forma que eu imaginasse. Mas é que tá falando... Porque pra quem já tem uma empresa aberta... Tá? Que as coisas não estão muito bem. Que tem o seu negóciozinho lá... Né? Pequeno... Mas você tá ali... Colocando a vida... Calma que vai ter melhoria sim. Tá, Zuzé? Fala disso aqui. Aqui fala também... Pra quem... Ah... Lê, hein? Aí tu vai manter um contato com a pessoa... Tu não sabe nada dessa pessoa... E você já se abre com a pessoa... Convida a pessoa pra ir na tua casa... Ou sai com a pessoa... Ou tem uma amizade com a pessoa... Só que essa pessoa... Essa pessoa você conhece há pouco tempo. Tu não sabe nada dela. Só que agora você vai saber. Só Zé falou... Que você vai saber. Tá? Outra coisa aqui... Aqui tá falando que alguém... Mas esse alguém é muito próximo de você, tá? Só Zé me fala que pode ser... Uma irmã... Ou uma prima. Que vocês não se dão muito bem. Essa pessoa... Uma irmã ou uma prima, tá? Essa pessoa em específico... Ou a irmã ou a prima... Que não gosta que você... Não é que não... Vocês não se dão muito bem. Vocês não se engalfem. Ai, minha irmã... Ai, meu sangue... Ai, gente... Me poupe! Que eu vou te contar... Que tem gente que carrega o sangue... Que eu carrego... Que só misericórdia... Nós todos somos irmãos... E tá tudo bem. Agora tem gente que veio... Pra testar a nossa paciência... E tirar aí o nosso contexto... De sanidade mental. Não importa se tem sangue... Não importa se tem teu DNA. Tem uma pessoa... Que ela realmente tem o teu DNA. E que é esta pessoa... Ela tá com uma inveja de você... Que ela quando pensa em você... Ela pensa com mágoa... Com raiva. Por que que você tem... E ela não tá conseguindo? Ou mesmo que ela tenha... Grandes valores... E você não tenha tanto... Mas é alguma forma de vida... Que você tem... Que ela não tem. E isso tá incomodando aí... Número gênero e grau. Pronto. Falei. Já... Já mandei a história. Dinheiro aqui... Me deu dificuldade. E eu vou te falar por quê. Parece que você... Teve aí... Uma perda financeira grande. Passando por dificuldade. E aqui me parece que vem alguma coisa... Para que você retome... De novo aí... O contexto das conquistas financeiras. Ou seja... Um contrato... Por exemplo... Você teve uma perda... Ou você não sabe para onde o dinheiro foi. Ai, Zuri... Eu realmente... Perdi o emprego... Perdi uma oportunidade... Perdi uma venda... Me sacanearam... Hoje em dia eu vou te contar... Viu... A gente tá sujeito a... Nossa... Tanta falcatrua... Mas me parece que agora... O seu Zé falou que vem aqui... Uma oportunidade... Que chega... Né... De você... Ou... Fechar um contrato... Ou... Uma negociação que vai... Te... Dar uma estabilizada... Tá... O que você perdeu... Perdeu... Infelizmente... Mas aqui é algo que chega para te estabilizar... Como um contrato... Uma sociedade... Uma parceria... Uma proposta... Alguma coisa... Para fazer com que você obtenha... Ou um negócio... Que de repente alguém aí... Te projete... Te ajude... Tá... Então assim... Não adianta se chorar o leite derramado não... Tá... Meu boa noite... Para quem é de boa noite... Consulta comigo... Telefone... Está na descrição de vídeo... Seu Zé... O seu axé... O seu axé... Meu velho... Ó gente... Um beijinho de luz... Espero que vocês tenham contato... Gostado... E bota aí no comentário aí... Me socorre... Seu Zé... É isso mesmo... Bota no seu comentário... Me socorre... Seu Zé... Beijo... Gente... É isso mesmo... Tchau... E aí... No meu bem... O tempo a passar... É isso mesmo... Tchau...